Garantir a segurança em local de trabalho nunca é demais. Foi realizada uma simulação de incêndio em um prédio administrativo de um hospital particular de Governador Valadares. A ação fez parte de um exercício de plano de emergência na unidade. Isso é muito bom. Prevenção está aqui no BG. Na ação, o sistema de alarme foi ativado porque o ambiente foi tomado de fumaça. E quem estava dentro do prédio saiu correndo pelas portas que dão acesso às escadas de emergência. A brigada de incêndio foi acionada para a ocorrência simulada. Duas pessoas interpretaram as vítimas com queimaduras. É uma coisa que a gente precisa sempre estar treinando, né, constantemente. E eu entendo também como importância para o pessoal da identificação ter uma noção básica de como agir nessas situações que são necessárias. De acordo com o Matheus, a simulação de incêndio é realizada desde 2017 na sede administrativa de um hospital particular. Essa simulação ocorre desde o ano de 2017. Infelizmente, tivemos que fazer uma pausa aí por causa da pandemia e retornamos. Fizemos hoje novamente. A ideia é treinar os colaboradores a como agirem numa situação real de incêndio. que é algo que geralmente pega as pessoas de surpresa. A nossa ideia é sempre ir treinando eles para que não ocorra isso. De acordo com a coordenação de segurança do trabalho, a simulação faz parte de um plano de emergência de desocupação de um hospital particular de governador Valadares. Felizmente, ainda não tivemos relatos dessa questão. Mas eu tenho certeza que a partir dos treinamentos, se precisarem, estarão muito bem preparados também. Esse sargento do Corpo de Bombeiros destaca a importância de as edificações fazerem esse tipo de treinamento para preparar as pessoas para eventuais sinistros dessa natureza. Sim, a simulação é fundamental. Ela faz parte do plano de intervenção, que é uma das medidas preventivas exigidas para edificações grandes, edificações com grande número de funcionários. Quanto maior a edificação, quanto maior o número de funcionários, maior o risco. E a gente tem que estar preparado para esse risco, a gente tem que estar treinado para uma evacuação de emergência. Isso é muito bom, esse tipo de treinamento aí a gente tem que aplaudir, né? Sempre o treinamento é preventivo, né? Um beijo no coração do Mikeias, que apareceu. Alô, Mikeias! Tamo junto! Tchau! Tchau!